Nossa, tá com a cabeça tudo suja, peteleca. Esse cabelo aqui tá tudo sujo. O que que nós vai fazer? Tá tudo sujo aqui, meu amor, olha. Mas tá uma crosta só, peteleca. Ota, meu Deus. Deixa eu ver se aqui tá também. Não, aqui no pescozinho não tá, não. Deixa eu ver do outro lado. Vira do outro lado, peteleca. Vira aqui. Vira pra cá. Isso. Agora vira pra cima. Vira, isso. Agora vira do outro aqui. Aí, vira, meu amor. Ai, o pescozinho. Ai, você é obediente, meu amor. Vira do lado. Isso. Vira pra cima. Isso. Ai. Você é lindo, meu amor. Você é lindo. Eu te amo.